Comigo nesse cu doce que você faz aí Salve família aí, aí suave na nave de Bora Lagoa Mais um vídeo aqui no canal mano, se vocês gostarem deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal e ative o sininho e notificações pra não perder nada fio Então bora pro vídeo Aqui gato, posso fazer uma pergunta? Pode Você toma banho? Tomo, lógico né Só acredito vendo Caraca Mas o que que é isso? O que? Ui Aqui gato, eu vi salão lá na lata de margarina Hã? Tava escrito delícia Nossa pera, 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 pera Ou, eu nunca vi o Hulk, nem o Homem-Aranha, nem o Batman Mas prazer te conhecer mulher maravilha Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Aqui gata, você joga futebol? Sim Vamos jogar uma pelada nós dois? Bora Bora Achei que era uma pelada, hein? Gata Oi Será que esse urubuzão aqui tem alguma chance com você? Não Então eu vou procurar outra carniça Nossa amor, eu fiz um exame, deu positivo Nossa, você é doida? Você tá grávida? Não, eu tô com Covid Nossa, graças a Deus Por quê? Você não tá grávida Nossa, amor Você é mentirosa, viu, velho Por quê? Você não falou que sua mãe era um anjo? Minha mãe é um anjo Eu empurrei ela do 15º andar e ela nem voou Nossa, gata, eu queria voltar no tempo, viu Pra quê? Pra nunca ter terminado com você Nossa, eu queria ter voltado no tempo, viu Pra quê? Pra nunca ter conhecido você Aqui, mãe É o que, Charquinildo? Adivinha o nome da minha namorada? Inês Inexistente Inscreva-se Inscreva-se